A Associação Empresarial de Rolim de Moura retomou essa semana o projeto Empreender, já implantado no município desde o ano passado. O Empreender representa na prática o que é associativismo. Através de núcleos, as empresas atuam lado a lado dos seus concorrentes, em um ambiente favorável ao crescimento, promovendo uma série de ações em prol da coletividade. O programa é executado em parceria com o SEBRAE. Primordial para o desenvolvimento do município, o Núcleo da Construção Civil foi o primeiro a realizar um encontro nessa nova fase do projeto, onde foram discutidos assuntos de interesse da classe. É manter um trabalho em conjunto, para que eles possam manter uma espécie de estrutura, para que eles tenham a empregabilidade sempre estável e possam estar sempre fortalecendo o seu núcleo de construção civil de uma forma em geral, para que eles tenham sempre um ritmo contínuo, que eles não tenham que regressar em nada. A partir do encontro, ficou decidido que o grupo passará a se reunir com mais frequência, o que facilitará a resolução de problemas e desafios enfrentados pelo setor. Nós juntos, nas próximas reuniões, nós levantamos os problemas e encontramos as soluções. Esse é o principal motivo do empreender. Mas a dificuldade maior que nós temos é realmente unir os empresários, trazer eles para uma sensibilização, para fazê-los compreender o projeto, qual é a metodologia, qual é o objetivo do projeto. Além da construção civil, outros quatro núcleos foram formados e deverão também passar pelo mesmo processo nos próximos meses. De Rolinde Moura, Alana Celioste.